Essa é uma homenagem ao Francisquinho Depois do Chiquinho vem o Francisquinho, né? Não, tem nada a ver não, mas pô Criador automático Eu tô do atendimento do divino Pra sair perto até clame Pra subir perto até por alguém Após clave de santino Três perdão de pecado genuíno Quatro perdão de após tudo além Cinco saque do prática do bem Seis, juro porra, posso repetir Busque do paraíso Tem mais fome Pregão de espreendimento Que tem nome Capitalização celestial Sorteio de milagre Semana Coração com excesso Via um WAP Criador automático Deus cabe Sorteio de milagre semanal Dinheiro do Deus Carta imensal Três perdão de pecado genuíno Quatro perdão de após tudo além Cinco saque do prática do bem Seis, juro porra, posso repetir Busque do paraíso Tem mais fome Pregão de espreendimento Que tem nome Capitalização celestial Sorteio de milagre semanal Sorteio de milagre semanal Cinco saque do prática do bem Cinco saque do bem Seis, juro porra, posso repetir Os que do paraíso tem mais fome Pregão de espreendimento Que tem nome Capitalização celestial Capitalização celestial Sorteio de milagre semanal Amém 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 Ó maneiro, a pessoa tá do DRI O rato Presença ilustre Valeu Viva a liberdade de expressão Atenção 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 Atenção